Seja bem-vindo a mais um programa da Prime TV. Obrigado telespectador pela tua audiência, obrigado por esse encontro semanal que nós temos na Prime para falar sobre negócios e para falar sobre carreira. Eu tenho hoje a satisfação de receber o Tiago do Nascimento. Tiago é diretor de logística da Decato no Brasil. Tiago, obrigado por ter aceito o convite. Sei lá que a agenda lá não está fácil, principalmente nesse tempo aí de novo CD, novo desafio. Muito obrigado por ter aceito o convite e estar aqui hoje me ajudando a fazer mais um programa da Prime. Obrigado, uma honra estar aqui com vocês. Eu que agradeço o convite, vai ser um prazer esse bate-papo aí. Agora a gente estava falando antes do programa sobre a logística, né? Sim. E para o nosso espectador entender um pouco como é que foi teu início na logística, quando que você percebeu essa tua inclinação para atuar na área da logística e como está sendo essa tua trajetória na sua carreira, Tiago, por favor. Bom, a logística começou muito cedo na minha vida, né? Eu, na verdade, eu divido a minha história em duas partes, né? Eu trabalho desde muito cedo, eu vim, eu fui nascido e criado no ABC Paulista, eu nasci em Diadema e eu comecei a trabalhar dos 13 anos de idade, dos 13 aos 18, eu trabalhei em tudo que você puder imaginar. Eu já fui pacotador de supermercado, já fui feirante, já trabalhei de operador de caixa numa casa lotérica e ali os 18 anos foi quando eu entrei na logística. Foi uma história que eu não escolhi a logística, a logística me escolheu, né? Então não teve muito jeito. Comecei da base mesmo, comecei, minha primeira função foi auxiliar de recebimento, então comecei carregando caixa, carimbando caixa, dando entrada em nota fiscal, aquilo. Que coisa foi? Isso foi em 2005, 2004 para 2005, então de lá para cá tem 18 anos que eu tô nesse nesse ramo. Tive muita sorte, né? Participei aí de um monte de empresa, então a minha primeira experiência foi na Pierre Alexander, então comecei ali com 18 anos. Rapidamente eu fui para o PCP, fui para aquela área de planejamento de produção e ali fui intrameando. Depois passei pela Jequiti, startup, empresa do Grupo Silvio Santos. Fiquei lá por cinco anos, onde tive a oportunidade de consolidar minha carreira. Então ali eu participei de projetos de logística, participei da área de planejamento, compras, warehousing. Então naveguei em tudo ali. Startup sabe como que é, né? Não tem jeito, tem que fazer um pouco de tudo. Depois foi crescendo, eu fui crescendo junto ali, então tive a oportunidade de consolidar minha carreira. Ali eu passei, depois passei pela Água de Cheiro, passei pela Coferli Cosmético. Minha última experiência antes da Decathlon, eu tava na Privalha, uma empresa de e-commerce. Então ali eu fiquei um pouco na logística, um pouco na área comercial, foi um desvio da logística, né? Que eu tive ali, um pequeno. E agora, aí a frente da Decathlon, né? Então nesse desafio impressionante que eu tive aí na minha frente, foi um privilégio e uma sorte muito legal. Então chegar hoje onde eu tô foi uma construção. Lá se foi 18 anos. Apesar da minha cara de menino aqui, já foi 18 anos na logística aí. Agora, você teve uma atuação bem expressiva no segmento cosméticos, né? Sim. Isso também foi intencional ou as oportunidades foram aparecendo, Tiago. As oportunidades foram aparecendo. Então eu tive alguns gestores na minha vida, né? Que foram me carregando, né? Então eu fui tendo oportunidades de... Então à medida que as pessoas foram mudando de trabalho, eu fui junto ali. Então sempre recebendo convites. Então a indústria de cosmético, eu brinco, né? Uma indústria pequena, né? Até. Apesar de grande, é pequeno. São quase as mesmas pessoas, são quase os mesmos profissionais. Então ali eu fiquei bastante tempo nesse meio. E faltava um pouco pra mim uma mudança, né? Alguma coisa que me trouxesse ali uma empregabilidade, né? Então foi aí que eu resolvi ir pra área de e-commerce, pra área de... Eu acreditava muito nesse mercado, acreditava muito nesse segmento e dentro da logística, sem dúvida, é o futuro. E eu tava... Eu precisava desse novo respiro, desse novo jeito de fazer. Então ali foi que eu saí um pouco da indústria de cosmético, mas tem um apreço muito grande ainda pelo mercado e pelo segmento. E nunca pensou em trabalhar do outro lado, não? Como fornecedor, ser sempre como demandante de serviços logísticos? Olha, é... Eu nunca tive a oportunidade, assim, sabe? Eu tive... A indústria ali, ou a parte demandante de serviços sempre foi um caminho que eu fui levado, fui conduzido, então... Mas tem um ótimo relacionamento com os prestadores, apesar de não ter trabalhado ali, assim, eu sempre tive contato, né? Então, ou seja demandando algum serviço, serviço contratando, então... Serviço de terceirização, serviço de consultorias, então eu sempre tive no meio ali. Conheço quase todos ali do mercado e... E esse relacionamento é um relacionamento que eu entendo que ele tem que ser bom, né? Porque a gente tá, como eu falo, esse mundo da logística principalmente é um mundo muito pequeno, então a gente tá hoje circulando, né? Circulando ali, se encontrando com todos, então... Agora, a gente sempre tem algum personagem ou algum líder que acaba nos inspirando, né? Você teve alguém especificamente na tua carreira que foi uma inspiração pra você chegar onde você chegou, Tiago? Olha, eu tive alguns, viu? Tive algumas pessoas. Tive muita sorte, né? Eu sou uma pessoa bastante observadora, então... Eu sempre observei os bons, né? Eu sempre gostei de estar perto dos bons, né? Então, sempre acompanhando. Tive o meu primeiro gestor, o Walter Rodrigues, que me deu as primeiras oportunidades. Depois eu conheci o Fernando Bosco, também que me apoiou muito no início, até na minha última experiência. Então, já trabalhei com ele em algumas empresas. A Maria Fernanda, que eu conheci também na Privalha, que me ajudou também bastante na evolução. E agora, meu atual gestor, o Flávio Fialho, que, sem dúvida, tá me ajudando também muito a conhecer a Decathlon, a conhecer o mercado, a conhecer esse segmento novo pra mim, que tem me encantado a cada dia. Então, eu tive boa sorte. Eu não posso falar de todos os nomes, porque eu tive muitos nomes, muitos pares, muitas pessoas que me ajudaram e me inspiraram e me inspiram até hoje, sabe? Então, eu continuo seguindo, continuo falando com essas pessoas. E eu acompanho bastante gente também, assim, LinkedIn, acompanho bastante gente do mercado e gosto de estar perto também dessas pessoas, ouvir o que elas têm pra falar, ouvir o que tá acontecendo. Então, eu sempre me inspiro nesses bons aí que estão... e tem bastante gente boa. Nesse um ano de Decathlon, como é que tá sendo mais essa experiência, mais esse desafio pra você? Como é que as coisas estão caminhando lá? A gente sabe que a pandemia, por um lado, trouxe um rearranje em toda a logística, a questão do e-commerce é algo que ganhou muita velocidade. Como é que tá sendo mais esse desafio pra você, Tiago? Bom, sem dúvida, foi um presente. Então, a Decathlon, na minha vida, foi um baita presente. Então, liderar a logística da Decathlon, nesse momento de transformação, foi, como eu falei, um presente que apareceu. O desafio é enorme, né? Então, não só pela expansão da empresa, não só pelo segmento, né? Que é muito desafiador, como a complexidade desse novo jeito de fazer, né? Então, a logística virou protagonista nesse momento, né? Em muitas empresas. E na Decathlon não foi diferente. No momento de fecha a loja, vira todo mundo pro e-commerce, e daqui a pouco volta a loja e essa loucura. Então, a gente virar o time 360, 180 pro e-commerce foi um negócio muito desafiador. Vem sendo desafiador. E o cliente cada vez mais exigente, né? Nesse mercado, faz com que a logística tenha um papel hoje protagonista nesse processo. Porque o cliente não quer saber, né? Ele não sabe quem é o cara que tá... Ele quer saber, assim, eu cliquei lá, pedi o meu produto, eu quero receber em casa o mais rápido possível. E, se possível, a frete zero, né? Então... E rastreando tudo, né? E rastreando todos os passos do meu pacote. Então, e fazer a distribuição também pra todas as lojas é um desafio muito grande. Então, o primeiro foi a gente fazer uma mudança de CD, né? Então, fazer uma... Chegar na Decathlon, nessa cultura nova e conduzir uma mudança. A gente tava em dois CDs e a gente foi pra um CD agora em Barueri. Então, a gente saiu de mais ou menos 25 mil metros por um CD de quase 60 mil metros. Então, hoje, implantar e rodar essa operação com o crescimento das lojas, com o crescimento do e-commerce, é um desafio muito grande. Com um time bem... Um time muito bom, um time muito forte e que tá com uma garra, uma vontade de crescer absurda. Então, liderar esse time, essa moçada esportista que eu tenho lá, é um baita desafio. Mas é muito prazeroso e tá sendo muito feliz, assim, essa jornada dentro da Decathlon. Agora, só pra gente entender, antes da pandemia, qual era a participação do e-commerce? E hoje, qual é a participação que o e-commerce tem nos negócios? E o quanto que isso vem exigindo cada vez mais energia da logística, Thiago? O e-commerce antes representava 4, 5% do negócio. Hoje, bate já 15% do negócio. Então, cresceu muito. E com o crescimento das lojas também. Então, o e-commerce ainda é time na Decathlon. Então, a gente tem muito a evoluir. Agora, a gente aposta muito forte no marketplace. Então, a Decathlon passa a se tornar um marketplace, uma plataforma. Que ela oferece não só os produtos da Decathlon, mas passa a oferecer também outros produtos de outros players. E a gente deve crescer muito forte também em serviços. Em aluguel de produtos, em venda de produtos de segunda mão. Então, isso exige da logística uma complexidade absurda, né? Porque a gente precisa entregar no final das contas. Precisa receber de volta aquilo que não tem. E com o crescimento de lojas também muito forte, né? Então, hoje a gente é muito forte no sul e no sudeste. E tem um plano muito forte de expansão agora para nordeste e norte. O que vai exigir também na logística uma complexidade forte de abastecimento. E a gente agora tem que trabalhar nesse omnichannel, né? Esse novo jeito de consumir. E estamos aí, cara. Então, acho que esse é o grande desafio nosso agora. Não só meu, mas acho que todos os colegas aí de logística devem estar passando pelo mesmo processo. E agora, mais do que nunca, viramos protagonistas nesse jogo aí. Isso é muito bom. A gente sempre fala que a logística, apesar do papel importante que ela sempre teve na indústria, nem sempre ela foi reconhecida como um papel relevante como ela tem hoje, né? A gente percebe que a logística em si só, ela tem, ainda continua sendo um segmento novo que tem se aprimorado, que tem se desenvolvido. Profissionais cada vez mais precisam se desenvolver, entender a complexidade da logística. Quer dizer, a logística de longe passou de ser aquela questão do transporte, aquela questão da armazenagem, uma complexidade, uma inteligência. Hoje está muito mais envolvida com o negócio do que antes, quando a gente tinha ainda pouco conhecimento sobre a importância e o papel da logística. Tiago, eu vou pedir a licença do amigo por um rápido intervalo. Na volta, nós retomamos aqui o assunto com o Tiago Nascimento. Tiago é diretor de logística da Decathlon Brasil. Nós voltamos no instante. Nesse último vídeo sobre melhoria de processos, vamos falar sobre o principal. Sobre quem é o maior responsável por tudo funcionar ou por não funcionar, as pessoas. De nada adianta mapear e criar novos processos. Ter o melhor sistema perfeitamente implantado, quando a equipe e as pessoas não estão dispostas ou aptas a trabalhar dentro desse universo. Primeiramente, além de indicar os profissionais responsáveis por cada atividade, e como essas atividades devem ser feitas, é preciso fazer o seu acompanhamento contínuo. Uma gestão eficiente passa por três pilares, processos, pessoas e resultados. Não é à toa que pessoas vêm antes dos resultados. Desenvolva sua equipe investindo na sua capacitação. Para que você possa dar mais autonomia ao seu time, é preciso que ele seja capaz não apenas de realizar suas funções, mas também de entender as motivações por trás de cada tarefa. Desta forma, compreendendo o todo, é possível que ele execute com eficiência e também aponte novas melhorias aos processos internos. Sabendo o que precisa ser feito, o colaborador fica mais livre para desenvolver o seu trabalho, enquanto os gestores podem investir seu tempo em outras melhorias. Não esqueça também de motivar a equipe, engajando com a cultura organizacional, investindo em treinamento, plano de carreira com perspectiva de crescimento na empresa e a realocação dos talentos para as áreas onde eles se sintam mais em engajamento e sejam mais bem utilizados. Façam reuniões de forma contínua e diálogos frequentes de todos os colaboradores, para que diferentes pontos de vista sobre o mesmo tema sejam expostos. Assim, facilita ainda mais a identificação e correção de possíveis problemas, de forma rápida e inovadora. Todas essas estratégias podem, inclusive, melhorar a produtividade da sua equipe. Invista na comunicação, em capacitação e retenção de talentos. E veja a efetiva melhoria em todos os processos da sua empresa. Quer ajuda a identificar esses e outros pontos que podem ser melhorados? Fale com o controle! Voltamos. Nosso convidado de hoje é o Tiago do Nascimento. Tiago é diretor de logística da Decathlon no Brasil. Tiago, para a gente, falamos um pouquinho sobre a operação da Decathlon no primeiro bloco, mas eu queria explorar um pouco mais em relação a volumes agora no segundo bloco. Quantas lojas tem? Como é que está, nesse momento de pandemia, o e-commerce, a participação do e-commerce em relação aos volumes e o desafio é que essa mudança de cultura, que talvez ainda esteja sendo ainda desenvolvida, desafiou você também quanto à equipe. Certo. Bom, a gente hoje tem a distribuição para 41 lojas, então com o crescimento a gente deve crescer mais ou menos de 8 a 10 lojas por ano. Então, a expansão é muito forte. O desafio vai ser entregar em outras regiões, sem dúvida. Então, a gente muda um pouco o perfil de só transferência para uma distribuição. Então, sem dúvida, vai exigir de nós, de todo o time, uma inteligência muito mais forte de distribuição para, de fato, aumentar a eficiência, reduzir lead time e, claro, custo. Então, a gente é bastante pressionado por custo. Hoje, a gente tem uma expedição nas atuais 41 lojas, a gente expede de 3 a 4 milhões de unidades por mês. Então, é um volume bem alto. As lojas não têm estoque, então é um perfil de distribuição bem agressiva. A gente faz picking na operação. Então, é pouquíssimas caixas fechadas. Então, o cliente compra, o sistema registra a venda e cai para a gente já um pedido. Então, é um sistema bem inteligente nesse sentido e a gente faz o abastecimento quase que diário de todas as lojas. Então, é desafiador. É bastante desafiador. O e-commerce teve uma forte evolução, apesar de time doendo os volumes. Tem projetos... Acho que toda a empresa agora caminha muito forte para projetos muito dedicados ao digital, onde a gente acredita que a participação deve chegar em 35%, 40% nos próximos anos. Então, o caminho é meio sem volta nesse sentido. O que vai, mais uma vez, exigir de nós da logística também um papel bem fundamental nessa estratégia de distribuição, nessa estratégia de negócio da empresa. Agora, com essa característica de você abastecer as lojas de maneira fracionada, o e-commerce, então, não mexeu muito com a estrutura? Porque, assim, quando a gente fala de logística, a gente pensa tudo quadradinho, o PBR fechadinho, o baile fechado. E quando a gente fala de uma operação como a sua, o desafio é muito maior, né? É maior. Hoje a gente tem um estoque junto, né? Hoje o estoque, tanto de loja quanto de e-commerce, ele é junto. A profundidade de estoque é alta, então faz com que a gente tenha baixíssimo, quase zero ruptura. Então, hoje o estoque, a gente faz a operação de picking no mesmo setor. Então, isso dá uma vantagem competitiva para nós em termos de investimento, de infraestrutura. O novo CD já tem esteira, né? Então, a gente tem automação, tem esteira, tem sorter por loja, sorter por transportador. Então, isso facilita um pouco o nosso dia a dia nessa nova operação. Claro que é muito recente, né? Então, a gente está há três meses no novo CD. Então, ainda com os desafios de rampar um CD, de a esteira para, aí vai, volta, corrija aqui, um negócio que quer. Então, estamos aprendendo ainda a trabalhar nesse novo jeito, mas sem dúvida é muito melhor do que o que a gente tinha. Então, por isso que eu digo, a Decathlon olha para a logística hoje com olhos muito estratégicos. Então, o investimento que foi feito na logística da Decathlon, não só em automação, não só no novo CD, mas a gente tem um prédio que eu tive a honra de fazer um processo diferente. Então, o CD hoje é um CD que ele não é só uma caixa. Ele é um CD que a gente trabalhou muito forte na imagem, no bem-estar também do colaborador. Então, eu trouxe um pouco de elemento das lojas para dentro do CD, trouxe um pouco do escritório para dentro do CD. Então, a gente tem um open office legal, tem uma área de descanso, tem quadra poliesportiva dentro do CD. Afinal, somos esportistas, então a gente tem um ambiente de exercício físico. Então, tem bastante coisa para os colaboradores também. Então, a cara do CD não é aquela caixa, aquele jeito de um CD. É um jeito bem legal. Afinal, a gente passa a maior parte do nosso dia ali. Então, eu tenho bastante prazer em estar ali naquele ambiente e, sem dúvida, nossos colaboradores também têm muito prazer de estar lá. Agora, só para a gente ilustrar a tua operação. Suponhamos que eu vou para uma loja hoje fazer a aquisição de um produto ou se eu ligo ou se eu acesso o e-commerce e faço a aquisição. Como é que isso, a partir dessa minha decisão, dessa minha compra, o que acontece internamente na Decathlon? Como é que é esse processo até o produto chegar na minha casa? No abastecimento de loja, a gente trabalha por dois jeitos de fazer. Ou é através da venda. Então, vendeu no caixa, o sistema já emite um pedido já e vai caindo esse pedido para a gente. Ao longo do dia, a gente acumula e faz a operação no dia seguinte. Então, no dia seguinte, a gente separa e abastece. Claro que tem os estoques de segurança na loja que fazem com que a gente tenha uma baixa ruptura. Então, o abastecimento de loja, ele trabalha nesse reativo e trabalha no proativo. Ou seja, uma campanha de venda, algum... Agora é inverno, então a gente é muito forte no inverno. Então, a gente acaba fazendo pedidos ali antecipados para que a loja esteja abastecida, principalmente nos finais de semana. Que é onde a gente tem o maior movimento de clientes. Na parte do e-commerce, é um processo tradicional. Então, na compra, depois que o cliente decide e faz a compra, em menos de 30 minutos o pedido já está no nosso sistema. E ele entra numa fila também de processamento. Hoje a gente entrega em São Paulo de dois a três dias. Então, o tempo de operação... São Paulo, capital. São Paulo, grande São Paulo. Então, é o tempo de operação hoje, é o tempo de operação entre CD e transporte. A gente trabalha com transportadoras terceirizadas ainda. Então, operação própria e transportadoras terceirizadas. Então, essa dinâmica onde o cliente consegue rastrear e identificar o seu pedido em todas as etapas. Agora, essa questão do prazo é sempre algo desafiador, né? Eu falo do meu lado como consumidor. Minha filha foi comprar aí um relógio para mim. A primeira pergunta que eu fiz para ela. Quando chega. Sem dúvida. E cada vez mais o consumidor está sendo aculturado, até por essas grandes redes. Você pegar um mercado livre, essas operações mais nervosas. Então, Paulo, você compra hoje de manhã, tarde, se for bem ao dia seguinte, você está recebendo. Isso, de alguma maneira, tem impactado também os teus projetos, no sentido de reduzir cada vez mais os prazos para poder atender o consumidor, Tiago? A gente não fala de outra coisa lá. A gente não fala de outra coisa. Sem dúvida, são os projetos prioritários agora. Então, eu acho bom. Eu acho muito legal esse movimento do mercado e a exigência do consumidor. Faz com que a gente saia do mesmo. Então, hoje são os principais projetos que a gente está conduzindo é para redução. A gente já teve boas reduções de prazo. Então, já entregou em 4, 5 dias. Então, a gente vem reduzindo isso aos poucos. O grande desafio é equilibrar a eficiência de serviço com custo. Esse é o grande desafio dos nossos logísticos. É a equação fácil. De qualidade, custo e prazo é a nossa complexidade hoje, sem dúvida. Então, aos poucos, o nosso trabalho, o nosso projeto vem para investir também em sistema, também em gente. Então, a gente vem investindo bastante em pessoas para trazer profissionais e evoluir os profissionais que a gente tem dentro de casa. Que, sem dúvida, vai ser o nosso diferencial agora para os próximos anos. Mas a tecnologia vem para ajudar também. Então, os projetos, tecnologias, são todos agora caminho para a gente também entregar em algumas horas. Nossa vantagem, talvez, para o e-commerce tradicional, é que a gente tem hoje 41 e vai crescer muito mais outras lojas. Então, as lojas passam a ser... Então, esse ano, até início do ano que vem, as lojas passam a ser também um canal de distribuição. Então, o nosso objetivo é entregar em poucas horas também para os clientes a partir da loja, que é o famoso shipping for store. Então, esse vai ser, sem dúvida, o nosso diferencial de competitividade, de estar lá na frente e mais próximo do nosso cliente. Onde ali ele também pode optar por... Hoje a gente já tem o clique e retira. Então, o cliente compra e pega o estoque ali. Então, ele pode passar em uma loja e retirar. Mas a gente quer estar em outras regiões também, em outros formatos também, que não só uma loja. Então, uma dark store, algum tipo de estoque terceirizado, alguma coisa de operação, para também estar próximo de outras regiões, que não seja a região de São Paulo, né? Para também ser bastante competitivo em todos os lugares do Brasil, né? Então, a gente quer ser o primeiro canal de esporte, seja loja física, seja do e-commerce. Então, pensou em esporte, tem que pensar na Decathlon. Esse vai ser o desafio e a logística tem papel estratégico dentro disso. Tiagão, eu tenho um minuto para encerrar o nosso bate-papo. Olhando para o futuro, como é que o Tiago vê os próximos passos da sua carreira, ainda considerando que recentemente você chegou ali com esse novo desafio. Um minuto para a gente encerrar a nossa conversa. Olha, eu não tenho muito plano para os próximos anos. Meu plano é trabalhar em projetos. Eu adoro projetos. Eu adoro desafios. Então, eu quero estar em problemas. Então, quando tiver problema, eu quero estar ali. A Decathlon não deixa você dormir, né? Nesse sentido. A gente brinca lá que todo dia é um dia novo e a transformação dentro da empresa não tem dia tranquilo, né? Mas isso para quem é inquieto, como eu, assim, é muito bom. Então, estou num ambiente ali de esporte, que eu particularmente adoro. Num ambiente onde eu consigo, de fato, sem demagogia, conciliar o que eu amo fazer, com o que eu gosto como hobby e num segmento profissional que eu escolhi para a minha vida. Então, hoje eu estou pensando muito mais em me consolidar, em estar ali fazendo o melhor para a empresa, fazendo o melhor para os nossos esportistas, do que pensar tanto em futuro. Meu futuro está sendo mais agora mesmo. Obrigado pela sua participação. Obrigado por ter aceito o convite. Eu que agradeço. Obrigado, telespectador, por estar conosco em mais um programa da Prime TV. Lembrando que o Inédito vai ao ar toda terça-feira, 9h30 da noite. Eu aguardo vocês na próxima semana. Até lá. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho